Você tem muita informante, muita gente que te liga, te manda, como que é? Ah, o povo liga, o povo conta, o povo... Mesmo quem você não conhece? Ou você tá em vários grupos, assim? Ah, tem grupos, tem gente que manda até por e-mail ainda. É mesmo? Por e-mail ainda tá aí, viu? O pessoal vai... Mas é aquilo, né? Tem muita coisa que a gente descobre que não dá pra publicar, né? Ah, é? Eu não tenho mais paciência pra ficar... Pra deixar esse povo ter o gostinho de me processar. Eles não têm mais esse gosto, porque eles não dão mais... O processo vem normalmente... Que tipo de notícia? Tipo assim, se você descobre alguma coisa mais... Traição? É, como você vai provar? É. A única prova de traição que a gente teve até hoje foi aquela do Marcelo Adnet, beijando outra no meio da rua, coitada da Dani Calabresa, lembra? Lembra. Essa daí foi a traição mais comprovada que teve no mundo do artigo. Mas teve a notícia antes da foto? Que alguém falou ou não? Não, não. Já teve com a foto? Tem a foto, é. Aí não tem jeito, né? Mas foi você que deu ou não? Todo mundo deu. A Genil foi lá e fez a foto. A agência de fotografia que fez a foto. Como que funciona essa agência? Alguém tira a foto e aí ele vende? Aí a gente tem que pagar, né? Tem que pagar. Paga pela agência e recebe as fotos. Todo mundo recebe. Todo mundo que paga. Entendi, entendi. Tem a Genil, tem a Brasilil. Aí você tenta falar com as pessoas envolvidas, se elas não... É, mas naquele caso ali não tinha muito o que falar, né? Se ele falasse que não tava dando uma puladinha de cerca, ele tava falando, chamando a gente de idiota, né? Porque tava lá na foto, não tinha o que fazer. E agora quando você tem certeza, tem não sei o que, que tem traição, mas não pode falar porque você não vai ser processado, é isso? É, e não é só por isso, né? Tem coisas também que a gente fica sabendo que às vezes dá até pena de publicar, sabe? Tipo... O negócio é tão pesado. É, deixa esse povo pra lá. Eles querem manter essa vida de aparência, muitos deles, né? Às vezes a pessoa até sabe, eles tão sabendo que tá sendo traído e é isso que você tá Tem muitos que sabem e se faz de morto, né? É mesmo? Se faz de desentendido. E tem casamento... A gente ouve muito que tem casamento de fachada, né? Principalmente de... Ah, tem. De global... Cara, conta mais, menina! Ai, se eu pudesse falar tudo. Agora, eu lembro que na época do Adnet, ele teve a coragem, depois, de ficar irritado com a imprensa. Falando o quê? Ele e a Calabresa, elas ficaram nervosas com a imprensa, por causa que fizeram a foto do cara beijando o outro no meio da rua, sendo casado. A Calabresa deve ter ficado chateada com ele, não com a imprensa. Não, ficou brava com a imprensa. Também? Depois ela perdoou ele, depois que eles separaram, mas ela chegou a perdoar na época. Então, a culpa é da imprensa, entendeu? Agora, se o cara estivesse beijando o outro dentro da casa dele, e alguém pulasse o muro da casa dele pra fazer a foto, aí é invasão de privacidade. Mas ele tava num local público, entendeu? Eles têm a cara de pau de culpar o fotógrafo. Mas esse limite, qual que é isso daí? Invasão de privacidade é propriedade privada, mas um restaurante, por exemplo... Não, você tá num restaurante traindo só mulher e vem um fotógrafo e você é uma pessoa pública que faz a foto... Mari, ela tá falando uma suposição. É, não é você. Não é que eu tô traindo num restaurante. Que eu saiba, não, né? Também se souber... Ah, mas agora a gente vai colocar paparazzi atrás de vocês, tá errado. Mas aí você tem, eu vou te passar meu WhatsApp, qualquer coisa, a gente conversa antes também, né? Tá bom, tá bom, vou pensar. Mas eu lembro uma época, aquela época famosa que começou o termo paparazzi e tudo mais, tinha essa discussão, né? Porque gente que pulava muro de helicóptero, não sei onde, pra tirar, pra ter umas fotos. Não, aí eu já acho que não tem. É exagero, né? O cara tá dentro da casa dele. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer nada... Perseguir. Nada de pular muro, de olhar na janela... Com binóculo da outro lado da... Aí eu já acho que tem o limite. Que a pessoa tá dentro da casa dela, aí não. Agora, se o cara tá na rua, desculpa, quer trair, trai direito. Não precisa trair na frente de todo mundo. Depois não reclama, né? Não vai fazer o adnê depois, né? Fazer o adnê. Não vai fazer o adnê, que aí fica feio, né, gente? Mas você já teve processo por causa disso daí, da coisa de traição, ou foi outro motivo? Ai, gente... Tanta coisa que aconteceu... Tanto processo assim? Que já... Ai, mas eu vou te falar que... De pressão eu não tô lembrada. Mas assim, são uns motivos tão bestas... É? Que eu fico pensando como que eles têm coragem de fazer a justiça perder tempo por umas coisas assim tão... Tão bobas. Bobas, sabe? Umas coisas tão idiotas, assim. Entendeu? Teve uma que processou... Não processou só a mim, não. Ah, um monte de... Eu sou outro jornalista também. É que... Ai, porque a gente tava dando nota que ela tava nervosa lá no trabalho dela, porque o marido tava com outra já, já tinham se separado, mas já tinham se separado. Sabe? Isso é umas coisas tão odiosas. Só porque ela teve um ataque, um xilique durante uma gravação. Você entendeu? Isso é motivo de ir lá processar? Não, claro que não. E aí faz a justiça que tem um monte de coisa importante pra se preocupar, perder tempo com bobagem, entendeu? Então, aí eles são... É que eles querem, na verdade, calar a imprensa, né? Eles querem que a gente fique quieto, não fale nada deles. Só fale as coisas boas que eles querem que publiquem e as coisas bonitinhas. Aí é assessoria de imprensa. Aí, então. Mas já te ligaram pra não colocar alguma coisa ou pra tirar alguma coisa? Assim, tipo, na amizade? Tipo, ah, por favor. Ah, liga, liga. E aí? Dependendo do que for, se for uma coisa assim que você sabe que... Se a pessoa pede com jeito e for uma coisa que, de repente, pode prejudicar a vida da pessoa... Por que não? Por que não você ser um pouco maleável, né? Você não precisa ser... Ali, a ferra fogo. Claro. Não, não tiro, não faço a sua cabeça dura. Não, eu não acho. Eu acho que tem... Tudo dá pra conversar, mas não fica acostumando.